O senhor Andácio abriu. Coletivo Nucro 2024, por favor. Então, a gente está descansando, o Coletivo Nucro da cidade de Codó, que vai comemorar agora 8 anos em 2024. A gente está descansando da sobrecarga que foi as agendas de consciência negra. A gente já não faz mais agendas apenas dentro de Codó, já tem um tempo. Então, por demandas pessoais, não só da minha coordenação, mas dos outros integrantes, a gente está sempre negociando quem vai, vai duas pessoas, vai um mais velho, vai um mais novo. E aí vamos dar uma respirada até esse ciclo de carnaval, mais ou menos. E aí vamos tentar pensar se a gente faz um evento em março, em abril, como é tradição, para pensar o nosso aniversário. Ou como esse vai ser o primeiro ano, que o 20 de novembro é de fato um feriado nacional. E é uma problemática que eu estou colocando para o Coletivo Nucro, para as organizações de rede que a gente constrói, como o Pastoral Afro, Rede Resistir aqui do Leste Maranhense, a questão do Fórum do Nordeste também de Segurança Pública. O que a gente vai fazer com esse feriado? A gente lutou por ele, nós lutamos muito negros, lutamos por ele desde os anos 60. Então ele chegou, finalmente o que a gente vai fazer com ele? Vai virar um dia para a gente só não ir para o trabalho, a gente vai fazer uma agenda que antecipe esse novembro de lutas e discussões, ou que seja depois, pensando também as comemorações de final de ano, que o Brasil passou a comemorar um Natal Pan-Africano, digamos assim, que é o Panza, a gente saiu dele ontem, com essa celebração de rememorar princípios civilizadores de África. E aí o coletivo, por enquanto, está dando essa respirada, mas tem sim tarefas para fazer, e lembrando que a gente tem parceiros que estão se movimentando, estão sempre convidando a gente para estar construindo discussões dentro da universidade, o movimento quilombola, pesquisa universitária, e o meu trabalho específico foi de sala de aula também, né? Meu trabalho de sala de aula recebeu um gás esse ano por conta desses 20 anos da Lei 10.639. Só para nós fecharmos, alguém pode perguntar, o que é o coletivo Nucro? Professor, eu gosto muito que a senhora sempre explique. Então, vamos lá. O coletivo acaba tendo uma característica para cada indivíduo que o constrói, porque a gente não tem apenas militantes dentro do nosso grupo. A gente tem educador, tem o arte-educador, tem o professor, tem o professor de capoeira, mas tem também o pessoal dos partidos políticos, algumas pessoas dentro do nosso grupo que têm afiliação. A gente tem lideranças e métodos de cultura, a gente sabe a afro-brasileira, e aí juntando todo esse tipo de conhecimento, a gente quer colaborar para a construção de uma cidade melhor. O nosso ponto principal é a questão racial, o combate ao racismo pela via educacional, pela via cultural, pela via política. E a gente também está se colocando cada vez mais como esse agente que problematiza a realidade, porque vê nela contraditória, vê nela problemática que precisa ser melhorada.